Hoje a gente vai fazer o que é o que é, né? Uma hora dessa. Quem tá achando que eu durmo cedo, né? Bora lá, eu e minha mãe. O que é o que é? Uma cobra pula de uma ponte. Um sapo. Uma cobra pula de uma ponte. Quando a cobra... Ela tá doente. Tem cobra que fica doente. Mentira, vamos ver. O que é o que é? Um poupinho vermelho na parede. Palhaço. É o que, menina? Acertou! Agora eu vou fazer uma pra você bem difícil. O que é? O que é o que é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que ver, né? O que é o que é que venta? O vento. Deus! O que é o que é? O botãozinho colou na parede sozinho. Quem foi que colou o botão na parede? Catota. A cola, minha filha. A cola, minha filha. A cola, minha filha. A cola. o que é que corre em pé pessoa não camisa calça pé chuva eu vou botar aqui uma caixinha de perna brinca pra você porque eu não tenho nada pra fazer eu quero interagir alguém não sei como falar isso bora lá essa pergunta aí eu digo que eu sinto muita saudade do tio Carlinhos e eu espero que a barra volte logo que eu já estou morrendo de saudade dele você está ansiosa pra chegada do seu irmãozinho? é só, eu fico sem palavras por quem? eu estou muito ansiosa ela está mais ansiosa que eu minha gente um beijo obrigada pelo carinho meu amor vai chamar seu irmãozinho Andriele Antony está na hora de criança e está dormindo minha gente eu sou pré-adolescente viu por favor gente me respeite e como que minha mãe me briga né Deus me fez linda pra minha mãe e meu pai o que você quer ser quando você crescer periguete não não agora pra falar sério eu quero ser cantora tenho uma ferrari sabe de verdade não meu carro que é de mentira que eu posso andar mas eu tenho uma ferrari quero ser famosa quero ser todas as coisas que existem no país inteiro todos os países gente até eu não tenho anos né mas eu tenho cara de bebê assim mas eu não sou bebê gente eu amo meu fã mas não tenho pra ficar enchendo o saco pra tirar foto né até como eu estou comendo gente esse mês eu vou ver meu pai eu estou muito ansiosa estou muito feliz ainda bem que é menino enche meu saco né ela é feia um pouquinho um pouquinho feia mas jona meu amor quando fica beba meu deus mas eu gosto de desbocô da melange meu saco você famosa mais ou menos por que mais ou menos explique porque até quando eu estou tirando foto o povo quando eu estou comendo na verdade o povo pega pra tirar foto gente aí né aí eu não tenho babado tinha que encontrar meu tio Lucas pra me contar um monte de babado pra me soltar pra todo mundo pra me soltar pra todo mundo e soltar até pra vocês segundo eu vou pra escola né estudando mas segundo eu vou pra escola estudar bastante vou sim vou ajudar minha mãe cuidar dele né dar um galzinho pra ele também não deve ser mim não eu sou tudo da minha mãe se for meu tio marrone ele caga a guia mão na rua né então sim gente eu vou tentar dormir agora deixar pra vocês viu beijo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri